Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Meu nome é Natália, eu sou formada em Estética e Cosmética pela ONU Oeste e estou no meu último ano de mestrado em Ciências da Saúde na mesma universidade. Meu nome é Amanda Nogueira, sou graduada em Estética e Cosmética, especialista em Gestão e Docência do Ensino Superior e atualmente eu curso mestrado em Ciências da Saúde na ONU Oeste também. No vídeo de hoje, nós vamos ensinar vocês a como pesquisar um artigo científico. A gente percebeu que é uma dúvida muito grande para qualquer um que faz uma graduação, porque está acostumado a usar somente o Google e nele não encontram artigos realmente bons e importantes para a área. Então a gente pensou nesse tema para sanar as dúvidas de vocês e poder fazer com que as pesquisas de vocês melhorem bastante. Nós vamos então ensinar vocês o que são as bases de dados e como acessá-las remotamente com o ID da faculdade de vocês, se vocês tiverem esse acesso ou não e daí normalmente acaba tendo acesso a menos artigos. Vamos ensinar também como procurar palavras-chave. Porque você não pode simplesmente colocar uma palavra no seu artigo que você acha que é uma palavra-chave. Então, você tem que primeiro pesquisar para ver se ela é um descritor universal, que são os meshes. Primeira coisa que vocês têm que fazer é pesquisar aqui no Google o periódico Caps. Vai ser o primeiro link gerado. Entrando aqui no periódico, ele vai dar essa mensagem que vocês estão acessando o conteúdo gratuito. Isso é porque vocês não estão logadas com o IP das faculdades cadastradas. Com isso, você vai ter pouco acesso às bases de dados. Então, se você sabe que a sua faculdade tem acesso ao periódico Caps, você vai vir aqui em Acesso CAF e vai procurar a sua instituição aqui. Envia E ele vai abrir esta pagininha onde vocês vão colocar o login e a senha de vocês que vocês usam para acessar a faculdade de vocês. Então, feito o login pelo Acesso CAF, vai aparecer aqui por onde vocês estão acessando. E daí, dependendo da faculdade, vocês têm acesso a algumas bases de dados. Então, vocês vêm aqui em Buscar Base e a gente vai falar para vocês algumas que têm pesquisas em humanos e que podem conter pesquisas relacionadas à área da estética. Por exemplo, se a gente vier aqui e pesquisar a InBase no E. A InBase, vocês vão vindo aqui e daí vocês encontram ela aqui, em InBase, pela Eusevior. Vocês vão clicar e ela fala que você vai estar sendo direcionado à interface. Aí, aqui, ela abre esta área de pesquisa. Para vocês conseguirem utilizá-la, vocês vão ter que adicionar aqui as palavras-chave que vocês encontraram. Então, agora a gente vai ensinar como vocês procuram essas palavras-chave. Você abre uma nova guia e procura no Google para achar em português é a Biblioteca Nacional em Saúde, a BVS. Então, aqui, você coloca a BVS e vai ser esse portal regional. Aqui, você consegue colocar os descritores em português e ele vai te dar em espanhol e em inglês. Então, aqui embaixo, você vê que tem DEX e MESH. DEX é descritores em saúde em português e MESH é a sigla dele para você procurar na PubMed, que a gente vai ensinar depois. Então, você clica aqui e ele vai te dar esta aba para pesquisa. Então, por exemplo, vocês querem pesquisar um trabalho em corporal. Aí, vocês colocam aqui, por exemplo, gordura abdominal. Está vendo que ela já dá opções? Então, eu vou querer ver como é esta palavra-chave no inglês. Então, eu procurei ela. E aqui, ela dá os sinônimos que você pode usar e o que é esta palavra. E aqui, tem ela em inglês, que é o que você vai usar para colocar lá na Embase ou nas outras bases de dados. Então, a gente escolheu, então, gordura abdominal subcutânea como primeira palavra-chave. Indo aqui, então, na Embase, a gente coloca esta palavra-chave aqui do jeitinho que ela estava escrito lá. E está vendo que ele deu esta opção para a gente usar isso aqui, que ele acha 2.176 artigos que tenham esta palavra no título, no resumo ou no texto. Então, eu escolhi isso. Então, a gente vem aqui em show e ele vai trazer esta relação de artigos. E aí, vão ter vários artigos associados e que tenham esta palavra tanto no título como no resumo ou em algum lugar do texto. Aqui, vocês conseguem ver o ano em que ele foi publicado e tem os autores e a revista onde vocês podem encontrá-lo. Mas, ah, e se eu quiser pesquisar em outra base de dados? Vai ser a mesma coisa. Esta palavra-chave que você achou na BVS, você pode colocar ela no PubMed, por exemplo. Então, a gente volta aqui na periódica os CAPES, busca por base, vem aqui na PubMed. Vem aqui na PubMed. que é a interface da PubMed que acredito que vocês conheçam porque ela é a mais famosa entre as bases de dados para se pesquisar. Aqui do lado, se você quer pesquisar os MESHs por aqui, você tem que ver aqui e colocar aqui MESH. Só que aqui, você vai ter que pesquisar em inglês. Como a gente já pegou o MESH, a gente pode simplesmente pesquisar que daí aqui, ele quer dizer que ele vai pesquisar em todas as revistas que tiverem esse termo. Então, aqui, você vai colocar a sua palavra-chave e vai procurar. Daí, aqui, vocês têm a opção de vir aqui em PubMed Central, que é onde vai ter mais resultados. E aqui é uma... um mais enxuto. Aqui, ele vai me dar todas as pesquisas que tem com gordura abdominal. Mas, por exemplo, aqui, deu 30 mil... mais de 30 mil resultados. Se você quer afinar essa busca, você vai ter que usar o ANDY em maiúsculo, sempre aqui na PubMed. Por exemplo, o OMON, que é mulheres em inglês. E daí, você pesquisa. ele já achou 17 mil. Já diminuiu bastante. Ainda é bastante, mas vocês conseguem enxugar. Vocês podem pesquisar sempre a sua palavra-chave, o seu MESH, junto com algum termo que você queira. Mulheres, animais, homens, adolescentes. porque isso não são termos MESH, eles não são palavras-chave indexadas como MESH. A associação da síndrome metabólica na gordura abdominal de mulheres, o efeito da menopausa, por exemplo. Então, vamos aqui abrir esse artigo. Meninas, tentem ao máximo não traduzir a página, porque acaba traduzindo muito errado. Se esforcem e tentem ler em inglês mesmo, que eu achava que era mais difícil e consigo me virar bem sem ter feito em inglês ainda. Fora que vocês aprendem também em inglês, assim. Aqui em cima vocês vão ver o nome da revista, o nome dos autores, o ano que foi publicado. E isso aqui é muito importante. É como se fosse o RG desse artigo. Você, copiando isso aqui, você consegue achar esse artigo direto. Por isso que quando você vai fazer a referência dos artigos na norma ABNT, agora eles pedem para pôr o DOI. sempre no final. E também tem aqui informações dos autores que vai falar de onde eles são, a cidade, o instituto que promoveu esse trabalho. Então, tudo que você precisa para referenciar esse artigo no seu trabalho está aqui nesse cabeçalho. Eles pedem a ordem nome dos autores, depois o nome da revista abreviado de maneira correta, que está escrito bem aqui assim, aí o ano, o número, o volume desta revista e, no caso dele, as páginas, que quando vocês baixarem ele, vai estar escrito no cantinho. Tem artigos que quando você baixa, tem no rodapé como citar esse artigo. Fornecem a citação. Se você clicar aqui, ele já vai baixar o PDF, mas pode ser que vocês encontrem artigos que só mostrem para vocês até aqui, a conclusão, por exemplo. Isso quer dizer que esse artigo ele é pago e ele não está disponível nessa base de dados que você pesquisou ou em nenhuma que seja gratuita. Aqui, para vocês verem, sempre vai ter as palavras-chave. Então, aqui, a palavra-chave que a gente achou é ele e o menopausa estava relacionado a mulheres. Então, foi por isso que ele foi encontrado. Aqui, no final, estão algumas bases de dados que vocês conseguem procurar artigos em estética. A gente deixou aqui os nomes para vocês pesquisarem lá na Periódicos CAPES. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido realmente a como pesquisar artigos e usem isso agora quando vocês forem fazer o trabalho de vocês para melhorar o TCC de vocês e se você faz parte de alguma iniciação científica e isso vai resultar em um artigo, você também vai conseguir escrevê-lo de maneira mais científica.